Caninha do O, cansoneta pelo barro, pra casa Edson, rua 12, 205. Sou a caninha do O, a caninha brasileira, prove uma gota ioiô. Sou a caninha do O, eu falho mais por missão, do que quanta droga estrangeira. Sou a caninha do O, a caninha brasileira, sou um duplo talismã, prove quem não me acredita, frente quente sem cristão, sou um duplo talismã, mas do bicho de manhã, abro o detalhe o apetite. Sou um duplo talismã, prove quem não me acredita, aí caboclo roxo. Sou a caninha do O, a caninha brasileira, prove uma gota ioiô. Sou a caninha do O, eu falho mais por missão, do que quanta droga estrangeira. Sou a caninha do O, a caninha brasileira, vamos mudar o puleirinho. Obrigado. 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 Obrigado.